Olá pessoal, quer saber dos planos do governo para a privatização do Porto de Santos e o que está acontecendo no CAP da região? E também as novidades de um dos principais portos dos Estados Unidos? Confira nesta edição do Boletim do Porto, seu jornal eletrônico de notícias sobre o cai-santista e o setor portuário. Este Boletim do Porto começa com os planos do governo federal para a privatização do Porto de Santos. O secretário nacional de portos e transportes aquaviários, Diogo Piloni, em entrevista exclusiva ao jornal A Tribuna, revelou o que pretende fazer com os complexos portuários nacionais, inclusive com Santos. Entretanto, no cai-santista o processo vai ser um pouco mais complexo e deve demorar mais tempo. Inicialmente, Brasília pretende passar para a iniciativa privada a gestão do canal de navegação do Porto de Santos, o que inclui o serviço de dragagem e também a gestão dos acessos terrestres do porto. Isso deve ocorrer a partir do final do próximo ano. Depois, o governo vai preparar a abertura de capital da companhia DOCAS do estado de São Paulo, a CODESP, que é a autoridade portuária santista. É isso mesmo, o governo vai vender ações da CODESP na Bolsa e, com isso, compartilhar a gestão da empresa com a iniciativa privada. Mas isso só deve ocorrer daqui a três anos, no final do atual governo. Segundo o secretário nacional de portos, Diogo Piloni, o projeto é tratado como o legado do atual governo para o setor de portos. É bom explicar que a privatização do Porto de Santos não vai ser um projeto fácil. O próprio governo federal já admite a sua complexidade e também que vai levar tempo. E eles não têm pressa em relação a isso. Um decreto publicado há cerca de duas semanas pelo presidente Jair Bolsonaro está preocupando o setor portuário santista. Eles temem que essa medida acabe extinguindo o Conselho de Autoridade Portuária de Santos, o CAP. Segundo o presidente do CAP, ele também está preocupado, mas não acredita que este seja o fim do órgão. O presidente do CAP, Rossano Reolon, afirma que esta é uma matéria controversa. Em entrevista à tribuna, ele disse que, abre aspas, é um grande subterfúgio do governo para fugir da responsabilidade da aprovação de uma lei para a extinção do CAP, que foi instituído por uma lei federal. Há esse jabutino inciso que tenta acabar com o CAP e cortar custos. Segundo Rossano, ele pediu um parecer jurídico para a CODESP sobre os eventuais impactos do decreto no Porto de Santos. O Conselho de Autoridade Portuária de Santos é estratégico para a região. Ele reúne representantes dos principais players do Porto de Santos. Ele é formado por representantes das autoridades, dos trabalhadores, dos empresários e dos usuários do Porto. Foi criado em 1993 pela Lei de Modernização dos Portos e mantido na atual Lei dos Portos. Nesse período, ele acabou perdendo algum poder, mas ainda se mantém estratégico, principalmente no debate do desenvolvimento do caisantista. E as novidades agora vêm dos Estados Unidos, mais precisamente da costa oeste do Porto de Long Beach. A Autoridade Portuária anunciou um novo plano de desenvolvimento estratégico. Esse estudo prevê investimentos em infraestrutura e também um novo compromisso do Porto para manter as oportunidades de trabalho para a comunidade e também um maior respeito com o meio ambiente. Nesse plano, Long Beach mantém seu compromisso de ser um porto sustentável. Em um evento nesta semana, o presidente do Conselho de Comissários Portuários do Complexo Norte-Americano, Tracy Egoskull, declarou que, enquanto comissários portuários, temos a responsabilidade de garantir que o porto está fazendo o todo possível para atender as demandas dos nossos usuários, da nossa indústria e da comunidade que servimos. Desde os anos 90, o Porto de Long Beach é um exemplo, uma referência internacional em portos sustentáveis ou, como eles gostam de se apresentar, Green Ports, Portos Verdes. Eles adotaram várias medidas para, em primeiro lugar, atrair novos investimentos, reduzir o impacto das operações portuárias no próprio ecossistema e manter uma boa relação entre o porto e a comunidade. Um grande exemplo para os portos brasileiros que ainda têm um longo caminho pela frente nesse quesito. E o Boletim do Porto fique por aqui. Acompanhe as novidades do Caixantista e também do setor portuário nas redes sociais do Grupo Tribuna ou na nossa próxima edição. Um abraço e até lá.